Olá pessoal, beleza? Estamos novamente aqui em Asgard Pra gente tentar fechar os portões aqui Tá um pouco difícil, eu sei Mas vamos lá pra luta, hein, galera De nota que a gente não tá enfrentando qualquer inimigo, hein Comigo, presenteio esta batalha a mim Essa minha gangue veio toda, hein Tem uns grandão ali, cara Eles estão ali, ajuda bastante Vamos lá, hein Mandei a estratégia aqui Primeiro aqui eu tava indo tão bem, cara No vídeo anterior Caraca, tá difícil, que biado que sai Caraca, tá difícil, que biado que sai Caraca, tá difícil Caraca, attorneys, cor Ah, pegou uma coisa, hein? Sem brechas! Eu vou te quebrar! Caraca, velho! Caraca, vai ter treto isso aqui, hein, galera? Derrubem ele! Sai lá pra torre, né? Você é frágil demais! Preciso conter a chegada dos pensores. Vai, 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 vai! Não tiver! Aí! Caraca, velho! Agora deu, hein, galera? Será que o Loki estava encarregado de proteger este portal, mas ele ficou aberto? Será que o Loki estava vazando? Eu não me fiz mal algum! O que foi isso? E também não me fez favor algum, Yotun! Não, esperem, você está enganado! Não sou o Yotun! Só estava de passagem de uma terra a outra! Deu uma crachada num som aqui, hein? Ah, esse é o Loki! O portal abriu e soldados vierteram pra cá. Então eu providenciei um alerta. E eu capturei esse aqui, um pastorzinho babão. Qual é o seu nome, Forasteiro? A maioria me chama de Construtor. Javi pediu seu nome, não seu ofício. Se tem outro nome, não consta em minha memória. Sou o Construtor desde que venho construindo coisas. Você está com os gigantes, só que tem a oferecer, porque você está aqui. Por que você veio para Asgard? Para sanar meu ego ferido, confesso. Os Yotunar não apreciavam meus talentos e criações. E achou que nós, em Asgard, apreciaríamos? Foi engano acreditar que sua raça possui uma sabedoria imensurável e reconheceria uma oportunidade tão rara? Javi, em cavalo dado se monta sem olhar os dentes. Eu colocaria arreios nesse aí. E então, Construtor, você é um cavalo dado de presente ou uma maldição? Nenhum deles, sublime. Sou uma mera ferramenta. Espero ser bem empregado. Este portal é uma fonte de tormentos há algum tempo. Quero que seja fechado. Com todo respeito, não é só por aqui que os Yotunar podem entrar em Asgard. Que tal eu propor uma solução mais ampla? Uma coincidência e tanto você ter chegado quando chegou. A reboque de um ataque. Cheguei na hora que cheguei de propósito. Convivi com os seus inimigos por muito tempo. Sei como anseio exterminar vocês. Se duvida de mim, posso oferecer uma demonstração. Sim, uma demonstração. Se não nos impressionar, içaremos a pele dele em um veleiro. Eu aceito esses termos com uma última condição. Eu precisaria da água do Poço de Urt. O que sabe do Poço Sagrado? É um local de grande poder e magia vital. Uma fonte de espírito. É a água de lá que será a força do seu escudo. Eu buscarei a água, Ravi. Deixe ele longe dos nossos locais sagrados. Loki, pare. Irei até o Poço. Procure você um local aberto para demonstração do Construtor. Não, deixe comigo, Ravi. Tenho afeição por lugares escuros. Vá com o Construtor e volte ao grande salão para sabermos do próximo passo. De acordo. Beleza, galera. Uma oferta interessante. Uma coincidência curiosa. Ainda estou ganhando de nível. Top, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua no próximo vídeo. Caso vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, eu vou trazer vídeos avanços aqui de Assassin's Creed Valhalla. Esse jogo está muito top, galera. Um lugar ainda como esse. Isso é louco. Vamos juntos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri